Oi, eu sou a Amy White e tô esperando você usar o código do lendário FKS no CSGONET. Deposita lá, vai. Ah, sim, eu não ganhei, depositava até minha mãe, louco. Rapaz, CSGONET é o site líder em abertura de caixa. Você quer ter a skin dos seus sonhos e não tem dinheiro pra isso? Rapaz, tenta a sorte no CSGONET, deposita lá com o código FKS1 que você vai pegar 25% de bônus, certo? Você pode depositar até suas skins, meu pai. Na CSGONET, o link tá na descrição, clica aí e boa sorte, meu querido. E aí, irmão. Fala aí. Tudo falando do meu inventário? Fala aí, sim, aí. É, tu falou? Fala aí. Vem tranquilo, hein, vem tranquilo. Agora eu comprei uma skin na Nest Store com o cupom FKS. E nunca mais falo do meu inventário. Vem com o nunca mais falo do meu inventário. E nunca mais falo do meu inventário. Agora o inventário tá tranquilo. Um salve aí pra rapaziada do CSGONET para a Nest Store. E o FKS. Vamos junto. Pei, pei. Salve, salve, rapaziada. Mano, o papo é o seguinte, tio. Hoje é um vídeo pra mim, pelo menos, muito especial, parceiro. Ó, tô com mais ideia aí. Esse vídeo eu já venho planejando fazer há algum tempo, tá ligado? E hoje será o grande dia. Porque hoje, mano, hoje eu acordei com uma vontade de tentar o quê? Mudar a vida de alguém, certo? Só que, mano, pra isso dar certo, eu preciso de um voluntário. Alguém esteja disposto a ter sua vida mudada, tá ligado? Como eu vou fazer isso? Você verá. Não vou contar agora, não. Você acompanha o vídeo aí que você vai ver, certo? Ó, o primeiro passo que eu vou dar é colar no mercado ali e comprar dois pacotes de sonho de valsa. Aí você fala, pra que isso, desgraça? Mudar a vida de quem com sonho de valsa? Rapaz, espere. No final, você vai entender tudo, beleza? Ó, vamos ligar esse veículo. E vamos colar naquele mercado ali, parceiro. Sonho de valsa comprado, mano. Agora, vou colar aí numa missão. E, mano, não se preocupe. No final do vídeo, você entenderá do porquê desses sonhos de valsa, meu parceiro. É o marketing, tá ligado, parceiro? É o marketing. Aê, meu parceiro. Salve. Viu? Tem que fazer um negócio, parceiro. Tô com uma proposta aí. Tô falando. O negócio é o seguinte. Você tá dormindo na rua aí, pá? Tô. Cara, quero te dar uma proposta pra nós consultar aí. Fazer uma entrevista. A entrevista. E daí a gente vai fazer, tipo, um dia, pá, você vai comprar umas roupas, massa, ir no cabeleireiro, pá, tomar um banho. Eu lanço uns três dias de hostel pra você. É mesmo? E lanço os bang pra você vender, tá ligado, mano? Tem os donos pra fazer? Claro. Mas o que eu tenho que fazer primeiro? Cara, é só me acompanhar, parceiro. É? Você cata os bagulho aí e vamos. Nossa, cara. Vai ver, mano, parceiro? Você vai ajudar uma pessoa. Exato. Exatamente isso. Eu cheguei no cara ali mais cedo e ele falou que não queria ir, tá ligado? Um mais velhão, assim, pá. Nossa senhora, todo mundo vai me conhecer. Eu tenho meus amigos em Colômbia lá. Até por... Pê, mas você vai me dar uma força mesmo? Vou mesmo, parceiro. Pô, eu queria mesmo, cara. Dá uma... Stop, ah, pô. Vamos botar pra galera do ar, pá. Vamos nessa, então? Vamos nessa. Viu? Então, cata os bang. E vamos chegar lá. Uma mini entrevista aqui, mano. Vai, vamos lá. É o seguinte, pá, há quanto tempo, mano? Você tá morando na rua aí? Cara, eu tô na rua faz uns... No total, uns 5 anos. Já? Eu fiquei 3 presos. Tá preso? Você tinha caído pelo quê? É, eu caí, estourando loja, uns 5,5. Artigo 5,5. Curto. E aí, desde então, você tá morando na rua, pá? Eu tô na rua agora. Na verdade, faz 50 dias direto que eu tô... Eu saí, né? Você fica mais aqui na praça, pá? É, aqui na praça. Tentei e não faz, mas não dá muito certo. Lá é muito burocrático pra ir pra lá. Aham. Você tá com quantos anos hoje? Tô com 32 anos. 32? Isso. E faz 5 que você mora na rua? Sim, que eu tô na rua. E qual que é a tua maior dificuldade, pá, assim, mano, morando na rua? Ah, Pia, você tá sozinho, você tá sem ninguém, você tá largado, você tá revoltado, entre aspas, né, com a sociedade, porque é uma sociedade injusta. Daí, você acaba se afundando em droga, em cachaça, mano. Você não tá aí mais pra nada, resumindo. Você se revolta, tá ligado? E você vê que ninguém tá aí por você, ninguém tá aí. Falta oportunidade. Falta oportunidade. E aí, de repente, a pessoa só quer saber alguma coisa pra te julgar, pra te encher o saco. Daí ajuda mesmo, você nunca veio de lado nenhum. É isso que te revolta. Mas você, pelo jeito que você tem, tipo, você terminou o ensino médio? Olha, eu tava concluindo. Eu tava concluindo e parei, mas eu trabalhei já em vários lugares, antes disso. Não, porque você fala bem pra caralho, mano. Não é o que eu até. E qual que foi o motivo que você começou a morar na rua? Na verdade, assim, não, é... O que acontece? Trabalhava, infelizmente conheci drogas, eu não consegui manter mais as drogas e o trabalho. Eu acabei perdendo o trabalho, acabei me enfiando muito em droga, comecei a cuidar de carro, daí chega uma hora que não vencia mais, conheci coisa errada, comecei a roubar, comecei... Resumindo, cara, a droga afunda a pessoa, acaba também, ajuda a terminar e acabar com a pessoa. E hoje, você tá dando droga ainda ou não? Infelizmente. Você usa o que? Crack? Todo tipo de droga. Qualquer droga? Todo tipo de droga. Mas eu tô disposto, sabe, ó, pra você ter uma ideia, é difícil só fazer isso aqui, cara, ó. Eu já não perdi, eu não... Cara, eu tenho 5 reais por dia, tem algum lugar aqui, você acredita? Olha lá, tem o 5 ainda, velho, você vê? Eu dei ontem com esse dinheiro, cara. Você vê, flaca, eu tô cansado de usar essa bosta, porque tem 5 reais, você pega droga. Você fala, não, eu não quero mais, eu tô dormindo, cara, ó, cansado pra caramba, 2, 3 dias acordado já, pra lá, sem vida, não, né? Você torna, pode tomar café no outro dia. Eu vou tentar fazer o máximo que eu puder pra te ajudar, tá ligado? E aí você tá ligado que, tipo, a partir disso aí, mano, a responsabilidade é tua, né, velho? Porque, tipo, que nem você falou, de ontem você tá indo usar droga, você pavê dormir, então, assim, hoje talvez seja o dia pra nós tentar, tipo, reverter a situação, tá ligado? Aham. Então vamos fazer o seguinte, mano, vamos catar essas paradas aí, vamos chegar lá, mano. Tá com fome, mano? Não, eu tô. Tá? Então vamos comer primeiro, tá ligado? Depois nós vamos aonde? Comprar uns kits massa. Quer cortar o cabelo, mano, ou tá de boa? Ó, eu quero, velho. Quer também? Então nós vamos... Não precisa nem ser novo, eu vou usar, velho, a ranteira, esquece, que é muito... Tá foda, Tênis, tá furado os caralho, né, mano? Ó, igual a situação disso aqui, que as caras, olha, ixi, é da rua, né, droga. Vai quando a pessoa te vê, cara? Não, pois é, aí que tá. Vamos deixar você no naive, parceiro. Ó, Perão, peça as cobertas pra você dormir aí, ó. Você vai dormir agora, né? Quero. Então, demorou, pode dormir com elas aí. Vou fazer minha boação também. Não sei nem teu nome, como é que é teu nome? Douglas Aparecido. Douglas Aparecido. E é isso aí, rapaz, estamos aqui com o Douglas. Vamos chegar ali, comer primeiro, tá ligado? E aí, depois, vamos dar a sequência aí no progresso, pode ir pra... Já voltamos, hein, rapaziada. Tamo aí com o Douglas, pegamos lá, o quê? Duas coxinhas aqui, ó, já, né, mano? Nós estamos. Que não tem como ir na missão de barriga vazia. Vamos chegar onde primeiro, será? Na calavana. Cabelinho? Ô, ainda tem um cabeleireiro aqui por perto, será? Tem. Aonde será? Não sei, cara, eu entendo. Certeza que tem, né, mano? Vamos achar aqui um cabeleireiro primeiro, rapaziada. Depois vamos meter uns kits pra... E já voltamos aí. Aí, rapaziada, tamo aqui, ó, no centro, tá ligado? Tá o DND Hair. Douglas, hoje, já tá correndo, ó, metendo o degradê. Aí, ó, salve, família. O cara aí, ó, tá bom, cortando o cabelo do Douglas. Aí, meteu um degradê, ele vai ser o quê ali? Vai ser um A1? Vai ser degradêzinho da roupa 2, jogadinho pra cima. Pezinho, elevante. Ficar o Zika mesmo. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos esperar o cara cortar o cabelo aqui, certo? E mais além, voltamos aí. Nossa, que bonito esse carro, hein, cara? Mano, o melhor é tudo isso daqui, parceiro. Eu vou te mostrar aqui, ó, rapaziada. Sobe. Olha só, cara. Um negócio que é no chão, tá ligado, ó? Caramba, hein, cara? Bicho, mano, espismão aqui, mano. Parece que tem um parquete pra montar esse Caipora, mano. Agora tem que tirar uma resenha. Ô, vamos chegar. Qual loja será que é melhor pra nós comprar as roupas máximas? Você prefere umas roupas mais assim, tipo essas duas? Ou você quer pegar umas roupas mais diferentes? O que você acha? Ah, calça, sim, desse tipo, né? Uma calça jeans normal, uma blusa, camiseta, tênis. É boa, mano. Viu? A Rã será o ponte? Pode ser. Então vamos chegar lá e já voltamos. Ó, rapaziada, tamo aí, ó. O Douglas tá escolhendo umas camisetinhas aí. Falou que curte mais umas polo e passa. Aquele aqui é mais escuro, só tem cinza. Ó, essa daí tá massa, mano. Essa azul, hein? Acho que é azul, né? Mano, vou deixar ele escolher aqui. Pegar um kit, né, mano? Um tênisão, um pau, uma camiseta, uma calça. E assim que ele escolher tudo aqui, mano, eu mostro pra vocês o que ele escolheu. Olha lá. Essa aí tá monstra, parceira. Você fala, ó. Vamos ver aqui, mano, qual que vai ser das trajes do rapaz aqui. O Douglas escolou ali no provador, rapaziada. Velho, ele me contou que o cara tava perdido na droga, pá. E é foda, né, mano? Só que assim, no carro ele vem me contando ali. Tipo, ele nunca fica naquela praça que ele tava sentado, tá ligado? Ele normalmente, ele costuma ficar lá numa rotada de rua 15 de novembro. Que fica mais uma outra rapaziada. Aí um cuida do outro e tal. Só que dessa vez, segundo ele, foi Deus. Que ele ficou na praça e tal. O cara veio, pediu pra ajudar ele. Mano, o cara tá feliz pra caralho, tá ligado? Dá pra ver que ele tem. O meu receio mesmo, mano, era pegar um cara que tipo, eu ia, pá, ia lançar o corte. Que ia dar o kit, pagar o hostel, dar as paradas pra ele vender. Só que no fim das contas, o cara ia, mano, porra, cagar, tá ligado? Às vezes ia trocar tudo por droga ainda. Mas eu acho que esse mano aqui, ele realmente tem a intenção de dar um upgrade na vida dele aí. E vamos ver, mano, vamos ver. Ele tá provando lá a roupa agora. Aqui, ó, mano. A calcinha, pá, a camiseta ficou massa, mano. Pior que o P ficou serviu certinho. Não, porque o E.M. ia ficar mais grandão, como a gente falou, né? O P ficou pelo certo, viu? Vai levar essas duas mesmo, então, hein? A calça, a camiseta e vamos achar um tênis lá agora, então. Ai, rapaziada, aqui, ó. O Doglão pegou aqui uma calça, uma camiseta, tá ligado? Safe. Só que, mano, tênis não tem aqui nessa loja, tá ligado? Então nós vamos ter que achar outra loja aí. Só vamos passar. Como é que eu caixo, será esse negócio aí? Vamos achar outra loja pra achar um tênis, mano? É, rapaziada, tamo saindo aqui da van. Tá lá, ó. O cara comprou aí, ó, uma camiseta polo, uma calça jeans, o carro tá pra lá. E foi o quê aqui? Foi R$180, mano. Foi essa época que comprava umas quatro peças no cenzão, né, rapaziada? Vai tomar no cu. Aquele careca dessa van aqui, mano, tá ficando rico nas costas dos outros, esse Jaguar. Careca do diabo. Ó, o carro ficou aberto, mano. Porra, o bagulho não fechou, louco. Olha só esse carrão, hein, cara. Bonito, tênis. Esse aqui. Pô, será que roubaram minha câmera aqui, mano? Não, não me roubaram nada aqui, é sorte, é louco. Caralho, moço. Quem, mano? Não, nem percebido, né? Deixou o carro aberto com uma câmera de quatro conos. Você é louco, que diabaria. Ô, como é que tem uma loja, será que por perto que vende a boot, mano? Sabe dizer? É, mercado. Tipo Big, Walmart. Será que acha? Esses mercados tem, porque é hipermercado, né? Daí tem a parte de roupa. Vamos chegar, vamos chegar então no mercado aí pra nós ver se achar um tênis. Os caras virem, os caras virem, os caras virem, os caras virem, cara. Sério, velho. É isso aí. Vamos chegar no mercado lá, rapaziada, e já voltamos aí. Voltamos aí, ó, o Douglas. Opa. Safe do safe. Vamos chegar no Big aqui, ó, mano. Vamos ver se achamos um tênis aqui agora, mano. Cheguei naquela van lá, o cara veio embaçar comigo, falou que não podia gravar lá. Um pau no cu, desgraçado. Mas é isso mesmo. Ó o prismão, como é que fica o descu. Safe. Sai, rapaziada. Vamos ver se achamos um boot aqui. Já temos a calça e a camisa. Tem que ficar bem apresentável, né, mano? Pra fazer umas vendas, uns bagulhos bons. Vamos chegar ali e já voltamos, hein, rapaziada. Douglas, a sola já tá com a mão só. Nossa, aquele ali é massa, mas nesse que tá no tamanho esquerdo de curtir. É, né, seuzinho, né? Seuzinho tá chave. Ó esse pretinho aqui também, esse pretinho aqui tá na moda. Se eu fosse eu botava no pé aí pra ter certeza. Nossa, é agora? É o quê? Tá chulezendo o bagulho? Não, mas que cê foda. Que cê foda, não dá nada. Acontece, as melhores famílias ainda. Chulezendo todo o diabo. Como é que não vai estar com o chuleano, né, mano? O camarão na rua, parceiro. O cara tem uma meia, um tênis pra usar. Trinta dias no mês, parceiro. Vai tomar no cu. Agora, eu precisava de umas cuecas aí, mano. Não tem cueca nesse mercado aí, cara. Eu já não tô gostando também dessa porra aí. Pá, tem que dar uma caminhadinha. Vê se não vai ficar apertado, tá ligado? Você viu? Nossa, esse aqui é da hora. Não, mas dá pra ver que ficou bom já, cara. Foi certinho. Certeiro? Aham. Vixe, que já ficou de medo. Máscara, tênisão. Nossa, só, comparada. Meu Deus do céu, não tem nem como. Comparada, olha, é isso. Nossa. Lá no estado, olha esse aqui. Que diferença, cara. Esse tá o bicho. É isso mesmo, é isso mesmo, então. Vamos passar lá. É, mano, achei, agora o boot. Fala que eu vou intimar ele no almoço também ali, mano. Que eu tô com fome, já é o quê agora? Vamos ver a hora. Uma hora já, parceiro. Hã? Vai comprar tuas meias? Pô, verdade, eu não quero uma meia ali também, mano. Você tá reclamando que tá chulezinha. Tem que comprar uma meia nova também. Então, achei uma aqui, ó. Então, vamos achar uma que seja solta. Ah, e tem três também, vai querer meia, não vai? Pode ser, pode ser. Deve só querer alguma também, não vai? Não, capaz, mano. Não, mas pega dentro pra você também, né, ó. Três tuas, parceiro. Eu tenho lá, eu tô de meia, eu tô bom por enquanto, ó. Aí, ó, GG, mano, velho. Kit, pá, vamos passar ali, então. Aí sim, esse tênis tá massa. Doglin é de tênis. Opa. Booty novo, né, pá, e tal. Agora vamos chegar ali, mano, almoçar, tá ligado? Ali, ó, praça de alimentação tá bombada. O bagulho aqui tá quente, né, rapaziada? Ó, maionese, pá, safe. O que mais que tem aqui? Arrozinho, feijão, ovo virado, batata frita. Oh, caralho. Grão fino mesmo aí, ô, almoço pros amigos hoje. Grão fino mesmo. Só que é por quilo. 38,90 quilos, parceiro. Vamos economizar ainda, arroz no feijão, hein, mano? E já voltamos aí na missão. Acabei de ser roubado aqui, rapaziada. Acabei de... Aqui, ó, sessentão, dois pratos e uma coca. Mas é isso aí, mano. Você quer comer bem, né, parceiro? É isso aí. Rapaziada, vamos almoçar aqui. E posso terminar aqui e voltar pra gravar. Pode crer. Rapaziada, terminou almoçar ali já, tá ligado? Tamo aqui com o Douglas. Opa. Salve, salve, Douglas. Ó, rapaziada, vamos dar uma divisão pra vocês. Tamo chegando ali, como é que é? Uma pousada ali, o bagulho, mano? Isso, é um hotel ali. Tamo chegando no hotel. O hotelzinho. Tá ligado, é linda aquela faixa ali, né? Isso. Do Uno, do Mille. Vamos chegar no hotel ali, mano. Vamos ver qual que é da condição ali. Pro Douglas ficar uma semana, mais ou menos. Vamos ver se vai dar boa. Vamos ver se vai dar boa. Rapaziada, acabei não mostrando aí, né, mano? Como é que tá o kit do Douglas Sola aqui. Tamo no canal agora, mano. Vocês vêm veram só o que é da sala, só não aparece direito. Aí, ó. Vá, tenizão, kit novo, calcinha, camisa polo, cabelinho no gel, fez a barba. Tá o fino, meu parceiro. E assim a gente vai. E assim a gente vai. E assim a gente vai indo. Agora vamos chegar ali no hotel ali pra nós ver qual que é da condição ali. Pro cara ficar ali por duas semanas, né, mano? É isso aí, Gure. Apresenta, então, apresenta você. Opa, aí, beleza. Apresenta aí, apresenta aí o hotel aí. 60 quartos? 60 quartos, ó, embaixo, em cima. Vou cair um deles graças ao FKS, certo? É isso aí. Se não fosse você, meu, eu não estaria assim, ó. Muito obrigado mesmo com essa parada. Cara, eu que agradeço. Tamo junto demais. Muito obrigado mesmo. Ó, quarto é mais ou menos assim, apesar de lá ter uma caminha, pá, TV. Pelo certo, mano, pelo certo. Um quartinho, um visite pra guardar alguma coisa, coberta. Tem luz, bagulho. Aí, ó, já é o começo, cara. Já não tô na rua, tá vendo? Já não tá na rua, parceiro. É um quartinho, é o que você precisa, meu, pra se manter aí. Sim, mano. Cadê boa, pá? Ó, já é um começo, não tá na rua, certo? Vamos fazer, vamos sentar e vamos tirar uma prosa agora aí, meu parceiro. É o seguinte, lá no carro, mano, tem o seguinte. Eu paguei 82 real em dois pacotão de sonho de valsa, tá ligado? Você, mano, eu vi que é um cara desenrolado, pá, você sabe conversar. Então, assim, você não vai ser difícil. Se você fizer o seguinte, ó, vamos puxar o celular aqui, vamos fazer a conta. Eu acho, mano, que vem no mínimo 60 bombons cada um, tá ligado? Você vai ter que fazer o seguinte, mano, do teu jeito, inventar uma história pra convencer a rapaziada a vender aqueles bug ali no dois pila, certo? Ah, vai que dá, a gente consegue, mano, você tá ligado? Sim, então, ó, 82 foi pago, certo? 82, vem 60 bombons cada, ou seja, são 120 bombons. 120? Ah, 2, 240. 240 reais vendendo os dois pacotes. Aí você pega esses 240, vai lá, compra mais dois pacotes, mais 82. Vai sobrar 158, você vai vender por mais 240, ó. No segundo dia já dá 400, então, mano. É, não. Só que assim, é um bagulho difícil, querendo ou não, porque você vai ter que vender, tipo, dois pacotes no dia, tá ligado? Só que assim, ó, se você chegar bem conversado, tá ligado? Se fosse eu, parceiro, eu falava pra você, eu ia no papo, mentindo mesmo, falava, nossa, minha filha tá não sei o quê, porque você chegava falando, não, tô morando na rua, pá, eu acho que os caras não vai querer namorar, mano. Você fala, na sinceridade. Então, se chegar assim, às vezes, falando assim, mano, não, tô com um boleto lá de milão pra pagar, tô com 900ão só, tô tentando fazer uma grana. Seja bom, mano. Seja bom, mano. Seja bom, mano, se desenrola, não, se desenrola. Ó, mano, tem sete dias, tá ligado? Pelo menos uns quatro ali, você podendo vender essas paradas e comprando mais e vendendo de novo, você já consegue bancar mais umas diárias aqui, mano. Verdade. E, tipo assim, você vai tá aí, mano, pá, já cortou o cabelo, já tá com a aparência melhor. Porra! É mais apresentável pra você poder também arrumar alguma parada pra você fazer, tá ligado? Verdade. Então, assim, essa é a hora, mano. Eu digo pra você o seguinte, cara, essa parada de droga não vira, você tá ligado nisso, mano? E tem até boa, parceiro. Acorda cedo, parceiro, vá na correria, não fique morgando, parceiro, porque é a chance que você tá tendo, tá ligado? É verdade, cara. Porra, obrigado, sem falar, cara. Mano, eu que agradeço demais. Muito obrigado por tudo que você fez pra mim, cara. Mano, pelo jogo? Jamais esquecerei, cara, do que você fez. Porque, mano, foi satisfatório pra caralho poder ajudar você ali. Tipo, aquela hora eu cheguei lá, você tava deitado no chão, pá, lá na praça, na humildade, lançou o cobertor pro outro maninha lá também, né, mano? Pelo certo. É assim que funciona, né? Se funciona lá, você tá aí, mano, sete dias, você vem dando aqueles bagulhos lá, você consegue bancar mais uns dias aí pra você continuar de boa. E que nem a gente falou, o teu documento tá vindo já, mano, pra você poder arrumar algum trampo, alguma parada. É a tua hora, tá ligado? Nunca é tarde pra recomeçar e é isso aí, mano. Tamo junto demais. Dá um abraçozinho, parceiro. Quer falar, cara? Ó, pessoal, descenda lá aí, FCA, sei lá, ó. Tô junto também no grupo agora. Muito obrigado por tudo que tem feito por mim, mano. Ajudou bastante, ajudou de verdade. Tamo junto demais. É isso aí. E, mano, só tendo já pra ser uma boa sorte, tá ligado? Obrigado. Você tá aí no quarto, já é agora o quê? Vamos ver. Agora são três horas da tarde. Então, agora que eu encontrei você lá no quê? Umas dez? É, por aí. Umas dez horas. Ficamos aí, passamos quase o dia inteiro junto, mas foi um prazer. Adicionei você no Facebook lá, mano, me aceita. E, mano, se você conseguir, mano, tudo que você planeja aí, parceiro, com certeza, me manda uma mensagem lá que eu vou ficar muito, muito, muito feliz e saber que você conseguiu, mano, recomeçar realmente, tá ligado? Eu já recomecei, que é graça a você, cara. Obrigado mesmo. Mano, é isso aí. Tamo junto. Valeu demais. Ó, vamos lá no carro buscar o vão lá. Aqui, mano, os pacotes, tem um, aqui tem outro, tá na mão aí, ó. Nossa, aí, ó. Entregue. Naquele modelo eu falei pra você, louco, deu papo que você vendendo dois pila cada um, que é sucesso, tá ligado? Com certeza. Pô, tamo junto demais. Eu vou seguir na minha caminhada, só a signatura. Digo uma coisa pra você, me manda informação lá, mano. Com certeza. Com certeza, vamos manter o contatão. Mais uma vez. Tamo junto demais. Valeu mesmo. Valeu demais. Douglas, né? Douglas. Pelo certo. Foi um prazer, uma satisfação, hein, Douglasão? Amor, cara. E, cara, boa sorte que eu vou nessa. Eu também quero, eu tenho que contar qualquer hora, hein, meu parceiro. Sem palavras mesmo. Tamo junto e demais. Pode ficar. Tô indo. Vá na fé, mano. Valeu, até mais. Obrigado. Um abraço. É, rapaziada, o vídeo é isso daí, mano, ó. Falar pra vocês. Tá ligado, né, parceiro? Deixa muito like nesse vídeo aqui. Antes de mais nada, velho, vem hater falando. Ai, quer se pagar de humilde, né, mano? Quer se pagar de humilde. Por que que não faz sem gravar? Vou te explicar o porquê, meu amigo, ó. Cada um que assiste esse canal aqui, mano, eu tô com quase 500 mil inscritos, tá ligado? Mano, esse dinheiro que eu gastei aqui hoje foi o quê? Um quase 500 reais, mano? É meu? É. Só que se deve a vocês. Cada um que me assiste, tá ligado? Cada um que, mano, vai lá, por exemplo, colabora, mano, compra na Nesha, usa o cupom CSGONET. Então, assim, mano, cada pessoa dessa é quem tá me dando esse dinheiro, certo? Eu tô representando essas pessoas. Eu tenho certeza absoluta que se essas pessoas tivessem a condição que eu tô tendo hoje, elas também fariam o mesmo. Então, eu tô aqui é pra representar cada um que colabora, ajuda, dá like, mano, compartilha, já ajuda pra um caralho. E eu tô aqui é pra representar cada um desses, tá ligado? Você pode continuar falando que é pra se mostrar, parceiro. Só que eu vou continuar fazendo vídeo assim. Eu creio que cada vídeo desse inspira as pessoas a fazerem o bem também. Isso aqui, velho, hoje eu vou deitar no travesseiro, tá ligado? E, mano, vou dormir muito mais feliz do que se fosse um dia normal, parceiro. Eu peguei um cara jogado na praça, tá ligado? Fudido pra caralho, mano. E dei, pelo menos, a ele a oportunidade. Se ele vai aproveitar, cara, só Deus sabe, tá ligado? Mano, será que esse cara vai catar esses dinheiros, esses bombons, vai gastar em droga? Não cê sabe, mano. Eu não posso ter a certeza de nada. Só que a minha parte eu fiz. Eu tentei ajudar. Se na consciência dele ele quer mudar, ele vai mudar, certo? Mas, mano, basicamente o vídeo é isso daqui, certo? Se inscreva no canal quem não estiver inscrito. Dá like no vídeo que ainda não deu. Eu vou indo nessa, mano. Um abraço pra vocês. E Fá, louco. E Fá, louco. E Fá, louco. E aí